Olá a todos, eu sou a Micaela Sertimura e estou aqui no Signos e Símbolos para vos apresentar as previsões de 2021 para os nativos de Touro. E Touro ocupa este ano a terceira posição com a Carta de Tarot, a Imperatriz. E a Imperatriz vai trazer a estes nativos um ano de conquistas. A fertilidade, o desenvolvimento e o crescimento estarão presentes. A energia criativa destes nativos, em 2021, irá colaborar com eles para tornar todos os terrenos férteis, seja o do amor, o do dinheiro ou o do trabalho. A vida vai estar enriquecida pela beleza, pela firmeza, pela sociabilidade e até pela caridade que terão vontade de se dedicar. A possibilidade da maternidade e da paternidade é enorme, a família pode crescer ou será a altura para construir uma. As emoções, a intuição e a comunicação, as novas ideias também destes nativos serão encantadoras e trarão um magnetismo especial aos nativos de Touro. E isso vai lhes dar, com certeza, frutos. Vão querer cuidar muito de si mesmos, mas também de todos os que amam e do mundo em geral. Daí que esta preocupação com os outros pode trazer fragilidades ao sistema nervoso, mas o cuidado da aparência e o equilibrar todo o sistema energético será precioso e muito recuperador. O foco ou a atenção destes nativos este ano será na família, aqui dita então o valete de paus, na família, nos projetos pessoais e também nas aventuras, vejam só. Vão sentir paixão pela vida, vão sentir alegria de viver de uma forma muito mais leve, mais solta e mais livre. Vão ser mais ousados e sair da rotina, aventurando-se em novas situações e em experiências. Os meses, os melhores meses do ano serão janeiro, agosto e outubro. Ou melhor, portanto, janeiro, agosto e outubro serão os meses mais positivos. Maiores desafios em abril e setembro. E podem terminar o ano com uma viagem ou adquirir um automóvel. A mensagem energética para estes nativos é que sejam criativos e otimistas. Todos os terrenos são férteis, por isso plantem-se que vão com certeza colher bons frutos.